Olá, esse é o canal Chaco São Jorge e vamos estar aqui mostrando pra vocês um espetáculo da natureza que é o encontro de dois rios que fica aqui dentro da nossa cidade, em Santa Rita do Pará Rio Amazona e Rio Tapajós e vamos estar mostrando pra vocês até o Encontro das Águas do Rio Tapajós e do Rio Amazona e vou estar mostrando pra vocês um vídeo especial pra vocês hoje pessoal fica conosco aí que esse vídeo vai estar hoje pra você estar assistindo aí, tá bom? é muito difícil, muito vento, é um pouco de arriscado mas vamos tentar tirar mel demais pra vocês aí do nosso Encontro das Águas se aproximando aqui é do Encontro das Águas pessoal, tá? esse lado de cá é o Rio Tapajós e o lado de lá que é a água um pouco mais barrenta já é o Rio Amazona tá mostrando pra você aí a gente vai tentar chegar aí o máximo que puder é o nosso drone aí, que é muito, muito ventilado aqui no nosso rio então se torna um pouco difícil a gente fazer essa filmagem mas a gente vai tentar fazer o máximo que puder aí, tá bom pessoal? vai balançar um pouco as imagens aí devido ao vento, mas vocês vão assistir até o final aí que esse vídeo está hoje pra vocês tá bom? tive que voltar um pouco aqui a imagem pra ver a cidade, pra poder ter a noção a distância que está o drone, né? a gente, quando a gente vai indo pro lado do rio a gente não tem noção como é que está indo lá o voo do drone então a gente tem que voltar um pouco a imagem pro lado da cidade pra gente poder perceber a distância e a posição que está o drone, tá pessoal? de vez em quando você vai ver aí tá virando aí a câmera pra poder se localizar, tá? localizar o drone aí pra poder ter a noção como é que está aí o drone no meio do rio aí, né? essa ventania que está aí, tá bom? vamos lá olhar o espetáculo de água aí que é o encontro das águas do rio Tambajós vocês percebem aí que o nosso rio está bastante cheio nós estamos aqui no mês de maio, né? finalizando o inverno e o nosso rio esse ano encheu bastante você perceber aí, nossa honra já está quase rente já com o rio, né? já está quase igual por igual mas graças a Deus já está cessando as águas vai começar a baixar mês que vem, então vai estar tudo tranquilo aí se Deus quiser, né? e essa época agora, pessoal é a época boa de começar a pescar já quem gosta de pescar na felicidade aí na nossa rola, né? já está na época boa de pescar, né? começar já a água vai dar uma paralisada, né? e aí começar a baixar um pouquinho já começa a ficar ótimo pra quem gosta de pescar na felicidade aí na rola, né? Santarino do Pará, né? e vamos presear aí, pessoal, esse encontro das águas aí, tá bom? show de bola pra você aí, ó consegui puxar uma imagem boa aí pra você estar assistindo aí no seu canal aí Chaca São Jorge do YouTube Tchau 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 Vou mostrar também um pouco pra vocês aí a imagem da nossa bela Santarém, né? Que a casa de que passa tá ficando mais bonita, só crescendo, né? Você vê que a gente vê muita imagem de prédios grandes aí, né? E aqui no nosso rio Tapajós, com o Amazonas, é só beleza aí, nessa divisão de água aí, né? Só Deus pra explicar pra gente se essa divisão, a gente vê que a gente não consegue entender o porquê dessa água não se misturar, né? Se separa um pouco, mas não se mistura. Uma coisa incrível. Se separa um pouco, mas não se mistura. Quero tá aí agradecendo todos os nossos inscritos no nosso canal, as pessoas que tão aí nos assistindo diariamente, que é inscrito, não é inscrito, mas tem gente nos acompanhando, tá? Muito obrigado a todos aí. Peço a você que não é inscrito, se inscreva, dê seu like, tá? A gente tá aí dando continuidade aos nossos trabalhos aí no YouTube, tá? Com essas imagens maravilhosas de Santarém do Pará aí, cada dia a gente tá tentando melhorar um pouquinho mais essas imagens. Aqui nesse vídeo a gente não pôde fazer muita imagem mais perfeita devido ao vento, né? Que é muito perigoso, a gente se arriscou muito em fazer esse vídeo aqui pra você, né? Porque a gente tem que levar o nosso drone até o meio do rio, então se torna muito perigoso, né? Mas a gente tentou fazer o máximo de imagem boa pra você aí, tá bom? Espero que tenha gostado, tá? Muito obrigado a todos aí, seu canal de tradução de hoje. Muito obrigado aí de coração. Tchau, tchau.